Autoriza o árbitro! Bola em jogo pra você! Ligado! Na tela da TV Arapuambante! Seja bem-vindo! É o jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraibano! Pouco Souza Tibiri! 1,81m! A bola foi cobrada já! Vem bola mais uma vez! Viajando! Subiu de cabeça o Wendel Lomar! A sobra de bola! O chute foi meio errado, mas vai sobrar pro Leilson! Leilson na perna direita! Tem no comando também pedindo bola! O Marcelo Toscano! Segunda trave! Cobrou rapidamente lá atrás! Vai ficando com a posse de bola no chute de longe! A bola passa sobre o gol! Vai passando também no comando o Pedro Ivo! Tentou o passe no meio! Vai sobrando pro goleiro Rafael Mariano! Thiaguinho! Marcelo Toscano! É o artilheiro do Serra Branca! E artilheiro do time! Aí vem o chute! A bola passa sobre o gol! Chegará o quinto gol! Dá um pulo! Aí vem o Bruno Leite! Aqui pela direita! A enfiada de bola! Pediu falta! Mandou seguir a arbitragem! Olha o chute do Pipico! Ficou travado no momento certo! Porque dessa feira o jogo de volta é lá em Campina Grande! E lá vem bola na entrada da área! Ajeitou mais atrás pro chute! Ficou ali na marcação do Belo! Amorteceu! Aí caiu tranquilamente o goleiro Dalton! Pipico vai carregando elebão na jogada! Pipico! Pode ajeitar aqui pela direita! E vem se mandando! Pode fazer a jogada! Ih! Não conseguiu o passe! Foi errado! Aí já vem o Anderson! Tem possibilidade do chute! E a bola passa sobre o gol! A bola lá pra... pra dentro da área! A bola veio viajando! Escorou de cabeça! Tem um pedido de toque de mão! O árbitro mandou seguir o Rafael Klein! Mas vamos ver o impedimento da arbitragem! Eu acho que a bola pegou na mão! Pegou, né? Mas vamos ver a questão! Pegou na mão, mas o que é que o Vá... A interpretação viu é... A hora é a hora! A gente pegou por esse momento pra vencer! Mas foi o primeiro lance dele aqui pra o time! Calma, União! Ele falou que pegou na mão, sim! Mas foi o primeiro momento o lance! Bateu na coxa dele e depois pegou na mão! Então por isso que o Vá acertou! O caraíba tem pedindo bola lá na frente! Anderson paraíba! Ele chuta bem de longe! Aí o passe não saiu legal! Se atrapalhou todo! Ele se dá de um leno! Vai passando também o Bruno! O Bruno pediu a bola! O goleiro saiu! O árbitro mandou seguir do Serra Branca! Olha só o lance! A enfiada de bola veio! Por baixo! É, ele tocou primeiro na bola! Tocou primeiro na bola, professor! Aparentemente, o Bruno! É ele mesmo! Bruno botou a bola pra dentro da boca do gol! E o desviou! A bola passa! Por todo mundo! Dois, três jogadores caídos! Olha só! O levantamento veio! Escorou de cabeça um pipico! E caiu todo mundo ali! Olha só! O lance! Na jogada! Não quis saber de brincadeira! Uh! E acabou saindo um passe! O chute! Veio pela direita! Ninguém pra jogar! Acabou escorregando! O Leilson veio! Ele vai chutar daí! Chutou! No desvio! Ficou com o goleiro Dalton! Fez o giro pipico! Ajeitou na troca de passes! Pode sair o gol! Bateu na trave! Sobrou pra quem? O Varley Júnior chutou! Saiu! Tempo, né? Que jogada, né? Que sorte do goleiro! Bateu no pé da trave! Abre! Você vendo por outro ângulo aí o lance! O chute do pipico bateu na trave! O Varley Júnior tentou chutar, mas a bola veio quicando demais e não deu certo! O Thalisson botando a bola lá pela direita com o Lennon! Faz a bola lá na entrada da área! Chegou escorrendo de cabeça! Dominou de peito! Chute! O Bruno, o que é que vai fazer? Tem o Varley! Varley botou a bola na entrada da área! O desvio de cabeça! A bola passa sobre o gol! Belo, a sorte que sobrou pro Thalisson! A bola veio no chute! Ficou ali nas costas do pipico! Vai chutar daí! Ficou! Com o goleiro Rafael Mariano! Agora vai tentando! O Serra Branca! A bola veio! Pro Elber! Na jogada individual caiu! Pediu o pênalti! O árbitro mandou seguir! E lá vem ainda o Felipe Ramon no cruzamento! É escanteio! O sedou paraibano, é natural de Carpina em Pernambuco! Teve passagem aí pela base do Coritiba! Mas jogou aqui na Paraíba pelo Autosport! É escanteio! Possibilidade de botar a bola dentro da área! Anderson Paraíba faz o levantamento! A bola veio! A sobra aqui pela direita do Whiston! Chegou tirando e vibrando! Como se fosse um gol! Do Carcará! Do Cariri! A bola veio! No levantamento! A sobra de bola para o Whiston! E ele brigou! Ia sobrar perfeitamente para o Elber! Teve que atrasar! Rodrigo! O que é que ele vai fazer? Fez o levantamento para dentro da área! Foi muito para ninguém! A bola sobrou para o Chult! Passa a esquerda do gol! Aí vem se mandando o Belo! Pipico! Na jogada! A bola foi bom! Olha lá pela ponta direita! Invadiu a área! Paulinho! Chutou! Ficou nas mãos do goleiro! Rafael Mariano! Dia 10 tem o CRB! Tem o CRB! Isso mesmo! E lá pela direita o Paulinho! Não é enfiada de bola! Nas mãos do goleiro! Rafael Mariano! Aí... Vem dominando aqui pela esquerda com... O Bruno Cardoso faz a bola para dentro da área! Tem um pedido de mão por ali! O árbitro mandou seguir! Pode ser revisado a qualquer momento! Entregou aqui na esquerda para o Bruno! Tem possibilidade de colocar a bola na área! Achou uma bola ali na entrada da área! No chute! Nas mãos do goleiro Mariano! Diga aí Rubens! Acréscimo! Quanto tempo... Que isso! O lateral saiu meio errado ali! É... Tanto que deu reversão! Prometeu o jogo até os 50! Enquanto isso vem o Bruno Mota no chute! A bola foi parar no sistema arapuã de comunicação! O Bruno, torcedor, fica ali cobrando a sobra de bola! Na entrada da área o passe veio para o Bruno Mota! Ele vai brigando por ela! Pode ser a última tentativa! Aí vem escanteio na primeira trave! Ele já aponta para lá! Provavelmente vai terminar o jogo! Vai sim! Chegamos aos 52 minutos! 7 minutos! Acabou! Já foi! Termina então o segundo tempo de jogo! Fim de papo! E o torcedor não gostou do placar! 0x0! 0x0! Então vai ficar... Pro jogo da volta! Lá em Campina Grande! No estádio Amigão!